Ontem Meus braços abertos ficarão E ainda estão assim E vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sei privações tem passado e tudo por quê Falsos amigos por aí Conselhos vazios mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia A nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Parece sonho mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Pai só lamento que onde passei via muitos Filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor Sem amor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Para um renascer Um novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia A nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia A nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Apois 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 Algo Apois Apois Obrigado.